Eu Estou Feliz Eu Estou Feliz Ele Gosta Só De Mim Todo Mundo Sabia Que Eu Só Vivia Chorar Era triste por não ter meu bem pra comigo ficar E agora feliz eu vou viver a cantar Ah, eu estou feliz porque o amor que um dia foi embora agora voltou porque gosta só de mim Ah, eu estou feliz porque o amor que um dia foi embora agora voltou porque gosta só de mim Nunca mais vai me deixar Fim